E o dia 7 de novembro está chegando e com ele o dia do lançamento do questionável PlayStation 5 Pro. Independente se você acha necessário ou desnecessário, ou até mesmo desrespeitoso, eu acho que o preço é desrespeitoso. Mas independente da polêmica de quem defende a compra ou não do PS5 Pro, foi divulgada a lista oficial dos mais de 80 jogos que já vão ter opção de PS5 Pro aprimorado. E com isso você não vai ficar precisando escolher entre modo desempenho e qualidade, vai ter os dois ao mesmo tempo. Isso é a promessa, se a Sony não nos enganar mais uma vez, é verdade? E eu vou destacar aqui os jogos que eu acho que vão ter mais repercussão e que a galera mais curte, mas no final também vou colocar aí a lista completinha pra vocês. E ainda não acabou a lista pessoal, mas antes um recadinho aqui. E pra quem decidir comprar o PlayStation 5 Pro, tem a opção caso você esteja com um din-din sobrando aí no bolso, pagando à vista, no Pix. De uma vez você tem um desconto na Amazon e no Mercado Livre, ainda dá pra economizar aí uns 500 reais pelo menos. Eu vou deixar os links aqui na descrição e comprando pelo nosso link de associado, você ainda apoia o trabalho aqui do Superação Games. Eu só agradeço de coração. Mas vamos lá continuar a lista. Então, conforme prometido, além desses que eu destaquei, tá aí a lista completinha pra vocês. Inclusive hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, eu acabei de ter a confirmação que o Assassin's Creed Mirage também vai estar otimizado com o PlayStation 5 Pro. Agradeço então demais pra quem deixar aquele like, aquele hype aqui no vídeo pra ajudar o nosso trabalho a gente continuar fazendo dicas, notícias, análise, enfim, tudo do universo game. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!